Música Notícias de Brasil Diálogo semanal com o periodista Beto Almeida La integração como a revolução É um sonho eterno Caro Beto Almeida, que bom tê-lo de volta Forte abraço, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Graças a vida Porque, porque Ademais, hoje é meu cumpleaños Epa, feliz aniversário Como, como Dizem em... Feliz aniversário Ah, sim? Feliz aniversário, então Beto, que lindo Parabéns pra você Muito obrigado, muito obrigado E quais são as costumbres Familiários e se podem contar Em um dia de cumpleaños Ou as que se podem contar Os teléfonos De telefonemas de minhas filhas De os amores Atuais e passados Os futuros Quem sei eu O melhor é a surpresa Bom, estou vivo Apesar de De essa gente Bolsonaro Por tudo que anda suelto Por aí Os pitibus estão sueltos Por o planeta Por tudo Apesar disso Estou vivo Apesar de você Estou vivo Bom, felicidades Uma marcha Acá é uma marcha De carnaval Ok Eu compulso E à noite Vou cantar com um amigo Que canta com sua mulher Que tem uma dupla E eu vou com Uma amiga minha Para uma marcha Para esperar A chuva Porque aqui está 7 graus de humidade O deserto de Sahara É 13 Aqui está 7 7 É impressionante Brasilia 7% de humidade Brasilia Brasilia Não chove Não chove Hace 4 ou 5 meses Impressionante Um calorão Um calorão Mamma mia Mamma mia Ah Bueno, Beto La marcha é para esperar Já vem o vento Já vem o mar Já vem o sonido A marcha que vem A chuva Para vencer Bendecir A capital da esperança Já baila no ar Já baila na dança A chuva já vem Vencer Bendecir A capital E a esperança E a canta traducida É um maestro 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 Mas estou fazendo Toda a dia Não E um Obrigado Por esse Regalito E, bom Tomá-lo Com 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 Também Como não quererlo Beto Temos muito Afecto por vos Estuviste De viaje Estuviste En Venezuela No hemos Hablado En el Encuentro Antifachista Também Este De, bueno Vivimos Todos Por lo menos A la distancia No sé Si fuiste A México A la Asunción De Sheinbaum Este No, 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 no Pasé por Bolivia Por Colombia Para, porque Para llegar A Venezuela Ahora Es una peripecia ¿No? Porque El imperio Está dificultando Todo Pero Ayer Estaba conversando Con João Pedro Steadley E creio que Isso lhe dá Um tono Para A reflexão De hoje Um acordo Productivo Alimentário Educativo Del MST Con Nicolás Maduro Nicolás Maduro Entra Con La Tierra E como Dijo Para El próprio João Pedro Entra Con La Tierra Y Con La Corriente A Favor Porque El MST Siempre Ha navegado Contra Corriente Entonces Maduro Le dijo Bueno Acá Estamos Con La Corriente A Favor João Pedro Entonces El MST Es Muy Bienvenido Acá No Solamente Para Ser Un Produtor A Más Pero Para Cambiar Los Paradigmas De La Producción Porque Se Puede Tener Semillas Que Son Creollas O O Que Son Limpias De Ese Veneno De La Bayer De La Monsanto Semillas Que La Hacen Los Campesinos Los Indígenas Que Tienen La Sabedoria Para Hacerlo Pero Eso No Significa Abominar La Tecnología Porque Ahí Va Entrar China Que Está Haciendo Un Acuerdo Con El MST Para Producir Maquinario De Pequeño Porte No No Para La Hacienda Si Para La Agricultura Familiar Y João Pedro Viaja Hoy Creo Que Hoy Para China Donde Va Buscar Hacer Un Triángulo No LMST Venezuela Y China Para Que Para Formar Quadros Para Dar Una Otra Dimensión Pedagógica En Los Cursos De Agronomía Incluso Ya Houve No Solamente Donación De Tierras Que Bastante Importante Pero No Basta La Tierra Es Necesario Criar Instrumentos Porque Por Ejemplo Durante Un Gran Tiempo Ya En Revolución Bolivariana Se 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 Semillas Desde Afuera Siendo Que Ahora El MST Siempre Dijo Incluso Decíamos Yo fui Testigo De Conversaciones Con El Presidente Chávez De Que Se Podía Enviar Desde Acá Muchas Semillas Y La Primera Remesa Será De 30 Toneladas De Poroto Frijol Frijol Negro Para Venezuela De 30 Toneladas De Semillas De Frijol Negro Frijol Se Habla Poroto Si Entonces Eso Ya Va Ahora Para Iniciar Entonces Los 10 Mil Hecitares Que Que El Maduro Va Disponibilizar Para El MST Y El MST Puso Como Condición Hacer Una Parcería Con El Movimiento Campesino De Allá Porque No Se Trata De Substituir Claro Seria Una Locura Eso No Entonces Hay Que Involucrar Porque Ya Existen Las Unidades Comuneras Campesinas De Venezuela Que Produce Tiene Lá Allá No 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 Chaman Cooperativas Se Chaman Comunas Pero Son Cooperativas Acá Acá El MST Se Chama Cooperativa Mire Que Que Cosa Interesante Picone Frederico Y Todos Los Compañeros Durante Una Parte Que Siempre Hablamos Acá Que Había Un Setor Nacionalista Incluso Militar Brasileño Que Por Ejemplo Montó Las Estatales Como La Embrapa La Embraer La Embrapa Que Son Empresas Que Hoy Producen A Donde Antes No Se Producía Hoy Por Ejemplo La Región Que Estoy Que Muy Seca El Cerrado Brasileño Planalto Central Aquí No Se Producía Arroz Ahora Tres Safras Por Año Gracias A Ese Estatal Que Viene De Los Militares Nacionalistas Entonces Cuando Defendíamos Las Mucha Gente Pero Esos Son Los Militares Hicieron Pero Mire La Dialética De La Vida Muchas Veces Una Cosa Empieza En Un Camino Y En Se Curso Va Cambiando Transformando Y Buscando Otra Utilidad Histórica En La Medida Que Su Programación Y Su Meta Pueden Ser Alterada Entonces Hoy Eso Serve A El MST Y Va Servir También A La Revolución Bolivariana Construido Allá Atrás Estatales De Los Militares Porque Geisel Ernesto Geisel Que Fue Un Presidente Era Seguidor De Getúlio Vargas Pegó En Armas Con Getúlio Vargas En 1930 Para Hacer La Revolución De 30 Para Estatizar Expulsar La Obriga Aquí El Imperialismo Entonces Esas Son Dialéticas De La Vida Que Explícala De Nuevo La Integración A ver Que Pone Brasil Que Pone Venezuela Porque Es Muy Interesante Para Que Y El Tema De China Que Pone Cada Uno En Ese Intercambio Que No Es De Penetración No Es De Penetración Es De Integración Es Muy Bueno Porque Cuando Buena Pregunta Muy Buena Pregunta Porque Eso Puede Ser Para Argentina Para Para Todos Lamentablemente El Goberno Lula Tiene Una Una Enfermidad Una Enfermidad Celina No Comprende Venezuela Entonces El Itamaraty Está Manipulado Por Los Gringos Hablemos Claro Si Entonces No Reconoce El Gobierno De Maduro Pero Reconoce El Estado Bolivariano Es Una Es 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 MST O sea Ah Directamente Como Organización Como Organización Social Movimiento Social MST Si Hace Un Acuerdo Con El Gobierno Maduro Entiende Si Pero El MST Ya hizo Un Acuerdo Con La República De China El Gobierno De China Y Como El Itamaraty Manipulado Por Los Gringos Pero No Es Loco Para Comper Con China No No Criticar China Entonces El Acuerdo Está Avanzando Porque Cuando Lula Fue A Pequín Llevó El MST En El Mimo Avión El Mimo Avión Que Ahora Voló Cinco Hora Con Una Sola Turbina El Avión De Lula Que Casi Cayó Y Es Muy Estranho Porque Después Del Abrazo De Lula Al Presidente Palestino El Avión De 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 Que Bueno No Nos Vamos A Meternos De Medio Oriente Ahora Digo Demuestra Los Servicios De Inteligencia Que Tienen Una Gran Capacidad De Penetración En Nuestras Fuerzas Y Ya Sabemos Ya Sabemos Pero Volviendo Al Acuerdo El MST Entra Con Su Experiencia ¿Cuál Es La Experiencia 40 Años De Cooperativas Agriculturas Ocupación Ahí En Venezuela No Necesaria Hacer Ocupación Porque El Gobierno Ya Es Nuestro Ocupado Por La Inteligencia Bolivariana Aquí Todavía Necesaria Hacer Ocupación De Terra Porque Está La Oligarquía Que Tiene El Ministerio De Agricultura Dentro Del Gobierno Lula ¿Entienden? Esta Contradición Es Mucho Menos Fuerte Es Más Suave Es Una Corrientes A favor Como Dijo Maduro Mire João Pedro Puede Venir Que Aquí No Tiene Que Nadar Contra Corrientes Tiene Que Nadar A favor De La Corriente Entonces MST MST Poner Su Tecnología De Producción De Agro Agro Semillas Agroecológicas De Enseño De Enseñanza De Agrónomos Técnicos Agrónomos Para Para Los Venezuelanos No De Producción De Recuperación Aquí Casi 600 Km Para Brasil Es Cerca Si 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 600 Km De La Frontera Pero Es Una Tierra De Elevadísima Calidad Tan Es Así Que Rockefeller La Compró En Los Anos 30 Era De Propiedad De Rockefeller Y Que Chávez Renacionalizó O Sea Por Algo Rockefeller Estaba Ahí Porque Son Muy Buenas Tierra No Chávez La Renacionalizó Y Maduro Agora Está Transferiendo Para Ese Proyecto De Cooperación De Parcería Con El MST Entonces El MST Va Entrar Con Los Técnicos Con Los Maestros Porque Inicialmente Maduro Dijo Pueden Enviar Mil Agricultores Para Acá Pero No Se Trata De Substituir El Gobierno El Movimiento Campesino Venezolano Porque Si No Le Quita Mano De Obra Le Quita Trabajo Y Eso Crea Otros Conflictos Por eso Que Hay que Pensarlo Bien Claro No No Eso Fue Una Propuesta Que Maduro Talvez Por El Entusiasmo La Alegría Le Habló Muy Espontáneamente Pero Después Ya Ya El Trabajo 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 Para uma produção de recuperação de áreas, uma produção para a agricultura familiar, que foi sempre a dificuldade, porque aqui sempre as estatais foram capturadas por a oligarquia. Mas elas produziam tecnologia para tudo, incluso dava assistência técnica aos pequenos, às cooperativas do MST. Então toda essa experiência de 40 anos do MST vai ser útil, muito útil, para a produção de arroz, para a produção de ganado. Incluso Maduro explicou a importância que tem o búfalo em Venezuela. Dizem que Venezuela é talvez a maior, tem o maior rebanho de búfalo do mundo. Eu não sabia. E o búfalo gosta muito da água, dá muito baixo custo a produção, produz um queso muito bom, um leite muito bom. Então, tudo isso se vai combinando, se vai desde que tenha a ideia da integração latino-americana. E por isso é que é lamentável a postura do Itamaraty, de alas do governo Lula, que estão, por exemplo, fazendo Lula pelear com sua própria convicção. Porque Lula é a favor da integração latino-americana. E o Itamaraty faz conversas com Corina Machado, com Edmundo Gonçalves, antes das eleições, agora se revelou, antes das eleições. Ou seja, já tinha uma ideia de fazer um acordo com esse setor. Então, queriam fazer Lula pelear com sua própria convicção, é um absurdo. Por isso o denuncio aqui, e onde vai. E o denuncia também o MST. Então, ao contrário das reservas da desconfiança que o governo brasileiro, a diplomacia brasileira está mantendo em relação a Maduro, a vitória, desconocendo a vitória de Maduro, o MST está fazendo um acordo que é com a verdadeira Venezuela, a produtiva, a rebelde, a anti-imperialista, a que quer produzir, a que quer fazer a reforma agrária, a que quer avançar na integração, que pode começar, já que os governos estão relutantes, que comece com o governo disposto, decidido, que é Nicolás Maduro, com o movimento social disposto e decidido, que é o MST. Esse é o projeto. A China entra com produção de maquinarios, porque vão ser instaladas cinco fábricas de pequenos maquinários para a agricultura familiar, não aquelas máquinas grandes para a oligarquia, pequenos, porque a terra é pequena. Uma vai ser em Rio Grande do Sul, outra em Santa Catarina, e três, duas em Nordeste e uma em Pará, Amazonia. Cinco fábricas, tecnologia chinesa, acordo com o MST com a China. E isso vai ser transferido, na medida do possível, para a Venezuela. Muito bom. Acho que isto tem que seguirlo, porque são aquelas questões que têm que ver... Porque os governos vão vir de contra até os mais favoráveis. Porque vos o estás explicando com o caso de Lula, aí está Itamaraty, que é muito forte, que é a cancíceria brasileira que trasciende a os presidentes, porque assim como sucediu isto, também Itamaraty impidiu a Bolsonaro irse dos BRICS. Digo, Itamaraty tem seu projeto próprio, que não é o do povo, mas tem essas contradicções. E isto é muito bom para que se entenda que nós, ainda em estas condições de um governo como o de Miley, trabalhando com as organizações populares, articulando e mantendo-las vivas, ou há um momento em que se podem articular ou integrar, ou estar promovendo isto. Porque há possibilidades. Não é que tem que baixar os braços, tem que voltar a Miley, se não o voltamos a Miley, não fazemos nada. Não, tem que ir fazendo projetos. Me parece muito bom este exemplo que trajiste hoje, Beto, e acho que tem que seguir trabalhando e pensando como o difundimos. Se nos foi o tempo, Beto. Se me permite uma sugerência, uma frase, busque estabelecer contatos com esse projeto para levá-los a Argentina, aos movimentos que lucham por a terra em Argentina. Sim, 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 sim. Sim, porque cá, todos que haviam tenido por aí algum benefício do Estado, mas as organizações seguem, porque é gente que está no território, e sigam tratando de produzir em condições muito desfavoráveis com um governo. Tem que viver todos os dias, tem que produzir. A realidade é a realidade. E, aunque seja de contra, tem que buscar este tipo de soluções. Beto, te agradeço. Aí seria a correnteza contra, navegar contra a correnteza. Mas tem que dar a volta. Bom, Beto, feliz aniversário, que la pases bem, que estrenes bem a tua canção esta noite, e, bom, viva o amor de tus filhas. Viva, viva. E, graças da vida. Chau, chau. Chau, chau.